Seu Luiz é o telefone mais procurado hoje em dia, tá? É o de Seu Luiz da Orange. Orange é uma proteção, Seu Luiz. Olha só, pra você que tá aqui com a gente aqui, que chegou pra ficar na Paraíba, em João Pessoa. A Orange é aquela... Não é rastreamento, nem é seguro. É uma proteção que vale a pena você colocar no seu bichinho, no seu carro. Quando levaram ele, depois de viram dizer Ei, bem que ali me disse. Mostrou Seu Luiz e eu não fui atrás de Seu Luiz, né Seu Luiz? Pois é. O que é a Orange, Seu Luiz? A Orange é uma proteção automotiva, né? E hoje, até amanhã, começou ontem aqui no seu programa, o lançamento. Ontem, hoje e amanhã. Isso, a Orange Friday. 50% de desconto off na entrada. E a primeira mensalidade, a entrada que já era pequena, agora ficou pequenininha. E a mensalidade só pra dezembro. Tem plano lá que é R$1,00 por dia. R$1,00 por dia. Já pensou R$1,00 por dia? Você pagar pra proteger seu carrinho, R$1,00 por dia. Aí depende do veículo, depende do modelo, o que você deseja também. Agora, vale muito a pena. Porque não é rastreamento, simples como um rastreamento. Como também não é caro igual um seguro. É uma proteção, uma nova modalidade que chegou pra ficar, né? Chegou pra ficar. Já estamos no Brasil praticamente inteiro, né? E João Pessoa foi a capital escolhida no Nordeste pra sediar a diretoria da regional. Então, ó, não perca tempo, tá? Procura aí. Você que, igual a mim, né? A gente paga, né? Eu pago as promissórias de vando, né? Você que tem sempre uma parcelazinha do veículo. Vale a pena você agregar aquela parcela lá sempre daqui da proteção da Orange, tá? Os telefones estão aqui. Chega, Luiz. Vamos pra perto do povo aqui. Seu Luiz é esse. Vamos pra perto do povo. Diga os telefones que estão aqui, seu Luiz. Agora. Aqui em João Pessoa é o 2179-1350. Repita, pera aí. Repita. Tenha calma. 2179-1350. Agora eu gosto do WhatsApp. Porque às vezes o outro entope, né? Isso. O WhatsApp você manda mensagem e fala toda hora. O WhatsApp é isso aqui, ó. É o 99377-1350. Repita, que o povo tá anotando. 99377-1350. Quem tá em toda a Paraíba pode entrar nesse telefone. Repita aqui o telefone que o povo tá anotando agora. É 99377-1350. A Orange que chegou, tá? Faça parte. Você vai lá rapidinho. Um dos requisitos, tá? Faça igual a mim. Eles vão perguntar a placa do seu veículo. Porque eles vão puxar lá. Pode ceder. A Orange é a empresa de responsabilidade. Tá aqui comigo. Tá colocando no meu bodim, né? Que a gente já pensou. Acaba, perdeu. Acaba quando disser assim. Perdeu o carro. Pode levar, né? Isso. Leve que a Orange tá comigo, né, seu Luiz? Tá garantido, tá garantido. Manda um zap lá de seu Luiz. Manda um zap. Eu sou Uber, pop, aplicativo. Eu sou mototaxista. Tem pra motocicleta também. Eu trabalho com entrega. Esse pessoal da correria já pensou? Tem, tem, tem. É, vai lá. Obrigado, seu Luiz. Quer mandar um abraço? Quero mandar um abraço. Vai. A família Orange do Brasil inteiro. Tá aqui com a agenda. A todas as regionais. É. Né? Que compõe a família Orange. E também a todos os associados do Brasil. Beijo pra todo mundo. Vamos trocar as canetas. Ontem eu fiquei com essa sua. Essa é a lapiseira. Não faça isso, não. Então quer, não. Obrigado, seu Luiz. Isso aqui é melhor. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado. Manda um mensagem lá e você diz, seu Luiz, me dê as 50 de desconto. Já é barato. Vale a pena você fazer. Seu Luiz, tá famoso, estourado. Circuito de câmara de...